Muito bom dia a todos os participantes e a todas as participantes que estão aqui na nossa reunião, na nossa audiência pública da Comissão de Saúde e também a todos os que acompanham através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Esta audiência pública foi convocada por requerimento da bancada do Partido dos Trabalhadores e aprovada por unanimidade na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, tendo a origem inicial, inclusive, desse pedido, um pedido da coordenação da Associação Vida e Justiça, sessão de Santa Catarina, para que realizássemos essa audiência pública, que vai debater a situação da Covid Santa Catarina e terá bastante foco também na questão do atendimento às vítimas da Covid, às pessoas que ficaram com sequelas, também motivados pela criação dessa Associação Nacional em Defesa da Vida e da Justiça e também aqui a Seccional de Santa Catarina. E, é claro, também vai debater sobre o momento atual, sobre essa preocupação com essa nova, que já não é nova, essa variante delta. Inclusive, temos a presença do Secretário de Estado da Saúde, que emitiu comunicado também sobre o atual momento. Dei conhecimento, inclusive, agora há pouco, na reunião da Comissão de Saúde, que encerramos, fizemos antes desta audiência pública, sobre essa preocupação também com os estudos recentes demonstrando aí que a Vogue Delta está associada a um aumento de transmissibilidade ainda maior do que as outras variantes. Por isso, a gente vive ainda um momento de preocupação grande. Então, esta audiência pública tem esta intenção de debatermos esse atual momento. Vamos, inicialmente, ouvir uma fala da entidade que motivou essa audiência, que é a Associação Vida e Justiça de Santa Catarina. Depois, ouviremos também a fala do Alexandre Crispim Boing, que é epidemiologista da UFSC, Márcio Cruz, secretário executivo da Associação Vida e Justiça, e doutor André Motto, secretário de Estado da Saúde. E depois, então, abriremos inscrição também para os demais participantes. Lembrando que essas falas iniciais, em torno de cinco minutos, com exceção, talvez, da Tânia, que, além da fala, vai também passar dois breves vídeos, que a gente possa, então, fazer o início dessa reunião. Eu já registro a presença do deputado Vicente Caropres, nosso vice-presidente da Comissão de Saúde. Vejo a deputada Dirce Heide Scheider, também, aqui em cumprimento. O deputado Padre Pedro, também, aqui em cumprimento. Deputado Ada de Luca, conselheiro do Tribunal de Contas, Luiz Eduardo Cheren, doutor Douglas Martins, do Ministério Público, deputado Maurício Scudillac, deputado estadual também, e os nossos convidados e convidadas, que vão sendo, depois, anunciados. Portanto, passo a palavra para a Tânia Ramos, que é coordenadora da Associação Vida e Justiça, Sessão de Santa Catarina, a entidade que nos motivou a trazer esse requerimento, que transformamos em pedido, junto à Comissão de Saúde, através dos deputados da bancada do PT. Quero ressaltar mais uma vez aqui, deputado Padre Pedro, deputado Luciano Carminati, deputado Fabiano, e também esse deputado. Com a palavra, Tânia Ramos. Muito obrigado, deputado Yaldi Sareta. Bom dia a todos, a todas e a todos. A Associação Vida e Justiça agradece ao deputado Fabiano, que nos ajudou, e toda a bancada do PT, que prontamente atenderam o nosso pedido de uma audiência pública, de um tema de grande relevância, grande importância para o nosso país e para o nosso Brasil, e hoje, principalmente Santa Catarina, para a vida das pessoas. Em nome de todas as vítimas vivas que ficaram com sequelas, e as familiares das vítimas fatais, que cumprimentam a todos, a todas e a todos, desta mesa e desta Casa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Bem, a Associação Vida e Justiça foi criada em abril de 2021, com o objetivo de articular nacionalmente uma grande rede de apoio e solidariedade às vítimas da Covid-19, que vem trazendo essas discussões em todo o nosso país. A pandemia é a pior crise sanitária do século, sabemos disso. Inicialmente, parecia consenso que a Covid-19 não escolhia classe social, raça e religião. Sabemos que todas as classes foram atingidas, mas de lá para cá, os dados só fizeram confirmar. A doença mata mais pessoas negras e pobres. Digo isso porque essas pessoas estão em cenários de desigualdade social e também com um governo negacionista que contribuiu com mais de 500 mil mortes e sequelados. O que não é visto, meu pessoal, não é sentido, muito menos combatido. Estamos então chamando a atenção dos nossos governantes e que em nenhum momento, seja a nível federal, estadual e municipal, estão preocupados com milhões de pessoas que estão jogadas à sua própria sorte. Pois essas vítimas vivas e das famílias fatais estão sem assistência dos setores públicos, sem assistências na área da saúde para sua recuperação e reparação após a Covid-19. Hoje, essa audiência é necessária e muito importante. Estamos falando de vidas, de famílias que ficaram órfãos e com sequelas. Para finalizar a minha fala, vamos ter hoje um grande debate, uma oportunidade de juntos podermos pensarmos soluções para a gente ajudar a essas pessoas. Vamos apresentar alguns depoimentos que vão representar milhões de pessoas que estão nessa situação de órfão, de acamados, sequelados, sem assistência da saúde após a Covid-19 a essas famílias, a essas pessoas. Então, gostaria de deixar aqui bem claro que nós estamos falando hoje, nessa audiência pública, de vida. Viva o SUS, viva a ciência, viva a vida, vacina para todos. Muito obrigado por essa oportunidade. A associação agradece muito a toda essa casa por dar importância a esse momento importante que a gente vem falar da vida das pessoas. Vamos passar alguns vídeos. Gostaríamos de passar muitos, mas vamos apresentar esses vídeos para que vocês tenham um momento da forma de que, como encontram essas pessoas. Esse vídeo representa milhões de pessoas do nosso país. Muito obrigado. Ok, obrigado, Tânia. Vamos ver, então, os vídeos, se estão em condições de serem... Não estão ouvindo? Não estamos com o som ainda do vídeo. Estamos com um pequeno problema no som. O pessoal já está tentando... Não está sendo possível por enquanto. Vamos ver. Talvez, se não for possível agora, a gente pode ir seguindo nas falas e depois tentamos ouvir o vídeo posteriormente, então. Ok, Tânia, podemos... Pois não? Bom dia, deputado Ministro Sareta. Eu fiquei com a responsabilidade de passar os vídeos. Eu tive um problema aqui. Eu peço desculpas. Então, aceitando a sua recomendação, a gente segue enquanto eu resolvo aqui. Bom dia. Pois não. Perfeito. Obrigado, Márcio. Eu consulto se já está na sala. Eu queria também registrar a presença do deputado Fabiano Dalluz, também já participando na nossa reunião. Já citamos, deputado Fabiano, uma questão do requerimento da nossa bancada e nominamos a todos os deputados também. Consulto-se a Alexandra Crispin Boing, epidemiologista, professora da UFSC e membro do Observatório Covid-19. Alexandra, encontra-se na sala. Oi, deputado. Bom dia. Já estou aqui presente. Pois não. Vou lhe passar a palavra, então. Se puder, num tempo de cinco minutos, fazer a sua apresentação, nós agradecemos. Com a palavra, Alexandra Boing. Isso. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. A princípio, o pessoal tinha comentado comigo que seria uma apresentação em torno de 20 minutos. Não sei se a gente teria esse tempo para essa apresentação, para fazer um levantamento, mas vocês que... Na verdade, são bastante escritos, bastante falas. Talvez houve um equívoco ao lhe informar esse tempo, mas a gente vai concedendo um pouquinho a mais aí numa prorrogação. Eu sei que você vai poder fazer uma síntese aí. Sem problema. O que a gente tinha conversado era para falar um pouquinho da questão da situação em Santa Catarina. Então, a situação em Santa Catarina, acho que a gente não precisa fazer um resgate histórico do que a gente teve até o início desse ano. Eu acho que todo mundo acompanhou como que o processo se deu, que a gente teve filas de UTI por bastante tempo, e a situação não foi resolvida em tempo oportuno. A gente sabe que no Brasil inteiro a gente teve esse tipo de situação, mas em Santa Catarina foi realmente bem impactante. E quando a gente olha as projeções que a gente tem agora para as últimas semanas, tantas projeções de casos de hospitalização e também de transmissibilidade, os dados que têm sido produzidos pela Fiocruz, mais recentes, mostram para a gente uma projeção nas hospitalizações e óbitos por SLAG, um aumento desse número. E isso tem uma indicação para a gente de estabilização. Só que essa estabilização para a gente é um pouco preocupante, porque é uma estabilização em patamares altos, então um pouco pior do que a gente viu em grande parte no cenário do ano passado. E o que nos causa grande preocupação é que agora a gente tem uma questão adicional, que é a presença da variante delta. Então até as projeções do próprio estado, o casting que o estado divulgou ontem, também mostra essa aproximação de estabilidade, eles indicam talvez uma tendência de queda, mas quando a gente olha as projeções a curto prazo e médio prazo, que é um outro tipo de análise, que o InfoGripe também faz, a equipe do Fiocruz, junto com o Observatório Covid-19, a gente percebe que a gente tem um cenário a longo prazo, que seriam seis semanas de estabilização, e um cenário de curto prazo, de probabilidade de crescimento. E quando isso acontece, quando a gente tem essas informações que são diferentes, entre análise de curto prazo e análise de longo prazo, isso pode ser um indicativo forte de interrupção de queda. Então num cenário, sem uma queda sustentada, com uma alta transmissibilidade, que é o que a Fiocruz também indica para o estado de Santa Catarina, e um patamar elevado ainda de casos ativos, a gente acaba tendo um risco do agravamento. Então se a gente não potencializar medidas de mitigação, isso pode acontecer. E esse cenário da variante Delta nos preocupa muito, porque a gente já tem todos os indicativos, já tem evidências científicas sendo produzidas, e a gente tem acompanhado isso no cenário internacional, que em locais, em países que a vacinação já está bem avançada, mesmo assim, a gente tem um alto número de casos. Então quando a gente fala da variante Delta, a gente pode dar um exemplo, por exemplo, da Islândia, que foi nas últimas duas semanas que deu bastante repercussão, que tem 75% da população imunizada, totalmente imunizada, com uma, duas doses, ou a dose única, e eles mostram um aumento de casos. Isso a gente também está vendo em Israel, no Reino Unido, nos Estados Unidos, que tem um percentual superior, 70%, 60%, 50% da população totalmente vacinada. Então isso acaba nos preocupando bastante, já que no estado a gente vem avançando na vacinação, vem avançando de forma importante. É claro que tem os entraves da questão da disponibilização desses imunizantes, mas Santa Catarina vai avançando nesse processo, mas ainda a gente tem um número grande de pessoas que não voltaram para a segunda dose, e isso é preocupante, porque uma dose só, ela não protege contra a variante Delta, e esse número é bastante expressivo. E uma outra questão também é em relação às crianças. Então, até então, a nossa preocupação, a gente sabia que o cenário, quando a gente avaliava a criança, a gente via que geralmente eram assintomáticas e que não tinha uma evolução da doença. E o que as evidências têm mostrando, mostrando agora com a variante Delta, é que esse cenário muda. Então a gente está tendo uma grande repercussão na mídia internacional, nas agências internacionais, reforçando a importância da gente implementar medidas para a proteção também das crianças. A gente está tendo um aumento, inclusive, de hospitalizações e desfechos em crianças. E até o CDC está reforçando uma recomendação do uso de máscara pelas crianças acima de dois anos, reforçando a questão da ventilação. Então a gente precisa de investimentos em relação à ventilação, monitoramento da qualidade do ar, que é um proxy, que a gente consegue minimizar o risco, para a gente tentar ter um maior controle nessa disseminação. E isso é extremamente importante, porque a gente sabe que vai conviver com o vírus por um longo tempo. Então a gente tem que pensar em estratégias para manejar o risco e minimizar esse tipo as ações. Então a gente tem alguma coisa ainda para fazer, para avançar. Então, para finalizar, o recado que eu quero deixar é que em Santa Catarina, ainda o nosso cenário não é confortável, a gente não pode baixar a guarda, a gente precisa avançar mais, a gente tem que lembrar que a imunização completa são duas doses ou a dose única. Então, às vezes, a gente fica divulgando, falando muito do percentual de cobertura, tanto de alguns municípios como do estado da primeira dose. E a gente sabe, já as evidências mostram que uma dose não protege contra a delta, até com a segunda dose. A gente tem uma queda dessa imunidade, dessa proteção. As vacinas não impedem a transmissão e a infecção. Então a gente precisa de medidas conjuntas. Só a vacinação por si só não vai ser suficiente, né? Claro, as vacinas impedem os desfechos, que os desfechos piores ocorram, mas para a população imunossuprimida, o idoso, a gente já vê que a resposta imunológica pode não ser suficiente, tanto que a gente está vendo casos, né? E o aumento do número de casos na população idosa, as internações, inclusive. As crianças com a variante delta parecem sempre realmente mais acometidas, então, que a gente não tinha visto anteriormente, então a gente precisa proteger. E esse conhecimento que está disponível, que é muito rápido, né? Porque a ciência, na pandemia, especificamente agora, na pandemia do coronavírus, tudo está sendo muito rápido. Então as evidências, elas acabam surgindo de maneira muito rápida. Então a gente precisa revisar os protocolos, a gente precisa revisar regramentos, a gente precisa pensar nesse manejo para que a gente possa proteger a nossa população. E também que, para a nossa população, ter uma ideia é clara do risco que ela está colocada, a partir do momento que ela entra num ambiente fechado, só com ar-condicionado. A nossa população não sabe que risco que ela tem quando ela entra num ambiente fechado com ar-condicionado. Então, ela não desconhece essa questão, sabe que é necessário para a ventilação, mas a gente tem alguns percentuais de ocupação que foram colocados, mas a gente precisa ter esses indicadores mais claros para a nossa população. Isso já vem ocorrendo em vários lugares do mundo, não é uma coisa cara de ser feita, pode ser implementada e com isso a gente consegue manejar o risco e realmente dar segurança para as pessoas que precisam trabalhar isso tanto nas escolas como nas instituições públicas, privadas, isso pode ser feito. Aumentar essa ventilação, entrar com estratégias, fazer testes dos ambientes e monitoramento da qualidade de ar por meio do proxy de medida de CO2. Então, isso é uma questão urgente que a gente precisa pensar. E a gente precisa implementar medidas de proteção populacional individual. Então, assim, é preconizado tanto pela comunidade científica, as agências internacionais, para que a gente possa unir esses esforços para a gente proteger a nossa população, proteger as nossas crianças e que a gente possa vencer essa pandemia de uma forma mais rápida possível, e com menos perdas e com menos sofrimento. Uma outra questão também fundamental é que apesar da gente ter todas as indicações da necessidade do uso de máscara, hoje a gente já tem recomendações reforçando o uso de máscara de melhor qualidade e bem ajustadas. Máscaras, por exemplo, do tipo PFF2, não só para os profissionais de saúde e sim por todos. Anteriormente tinha-se a recomendação que essas máscaras deveriam ser deixadas para os profissionais, porque a gente teve problema na produção das máscaras, mas hoje essa recomendação internacional já é feita. Inclusive, os preços já baixaram muito. Então, hoje você consegue comprar uma PFF2 por cerca de R$ 1,40 e ela vai dar uma proteção muito maior. Então, são questões que às vezes nos parecem simples e que a gente até acha que a população tem isso muito claro, mas hoje a gente tem até uma falha de entendimento de como se dá a transmissão. Então, a OMS acabou demorando muito para reconhecer a transmissão por aerossóis, então as pessoas se preocupavam muito com a questão da gotícula. Então, a gente vê até em estabelecimentos públicos e privados aqueles acrílicos que fazem como divisória e aqueles acrílicos inclusive já tem estudos indicando que eles acabam aumentando o risco de contaminação porque ele não deixa a circulação de ar acontecer. Então, você tem um risco aumentado e isso não protege, protege contra uma gotícula que é muito mais pesada e mais direta e a gente sabe que isso não acontece. Na semana passada eu conversei com alguns profissionais do telesaúde conversando como que é essa prática nos consultórios odontológicos, nos consultórios clínicos e as pessoas às vezes relatando inclusive profissionais de saúde que ao ficar sozinho numa sala eles acabam baixando a máscara. Então, se você está contaminado e você está no ambiente sozinho sem máscara você está jogando só o simples fato de respirar você está jogando aerosol no ambiente. Então, se você estiver infectado e uma outra pessoa entrar nesse ambiente ela tem um risco de se infectar. então a gente precisa também uma comunicação franca clara e objetiva com a população reforçando sempre como se dá essa transmissão e quais são as medidas de proteção individual que precisam ser implementadas. Então, seria esse o recado deputados agradeço o espaço e também me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado Alexandra Crispim Boing epidemiologista professora da UFSC e membra do Observatório Covid-19 suas contribuições são importantes e eu quero dizer que tudo é difícil de implementar no Brasil não é máscara tem aqueles que negam e etc mas uma coisa que eu observo é a dificuldade das pessoas se convencerem que tem que deixar ventilar os ambientes aonde a gente vai a janela tudo fechada portas eu acho que você chamou atenção aí para um aspecto que não tem sido tanto falado mas fundamental nessa questão da ventilação Márcio Cruz secretário da associação vida e justiça sessão de Santa Catarina passo a palavra também em torno de cinco minutos aí para fazer a sua fala registro já a presença também na nossa sala o deputado federal Pedro que sai bom dia deputado Neudir eu queria só antes deputado tomar a liberdade de tentar passar mais uma vez o vídeo que ficou comigo a tarefa aqui se você me der a permissão eu vou já recebi aqui uma recomendação da área técnica da comissão ver se eu consigo mais uma vez por gentileza do Carlos César professor César o dia 15 sou Jeanette companheira do Carlos César professor César o dia 15 de novembro ele desmaiou no banheiro e foi levado para o hospital em Daial ficou lá quatro horas de observação e não foi feito o teste da covid em meio a uma pandemia no dia 17 fomos para o posto de saúde em Apiúna a médica deu uma requisição para fazer o teste azitromicina e paracetamol era para tomar azitromicina só se desse positivo o teste no dia 19 ele teve febre e nós viemos para Balneário Camboriú dia 20 ele foi internado dia 25 ele foi entubado o atendimento hospital muito humanizado a cada chamada enquanto ele não estava entubado a gente podia conversar com ele e depois os filhos e eu conversávamos não sei se ele ouvia era uma espera dolorida foram 62 dias pequenas melhoras seguidas de pioras ele teve três infecções uma no sangue que foi debelada logo duas no pulmão a primeira levou dez dias para ter sinais de melhora e a segunda não teve mais o que fazer ele não acordava e essa era uma preocupação do médico quando ele melhorava e eram retirados sedativos ele não acordava e o médico falava da preocupação em novas infecções passou por traqueostomia recebeu quatro bolsas de sangue hemodiálise e teve vazamento de oxigênio do pulmão para o corpo é uma espera entre esperança e desespero é uma espera dolorida no dia 21 de janeiro ele faleceu eu tenho gravado várias falas do médico que me ligava todo dia inclusive a última no último dia eu pude perceber também quanto que esse profissional também sofre com a perda de um paciente e o César era o que estava mais tempo na UTI eu perdi também uma irmã que tinha 62 anos foi dia 4 de abril e o primeiro tratamento dela também foi com cloroquina e invermectina César presente sempre o Bucco que terminou ele foi para o Piauí ontem de manhã você não sabe que o Lula está fazendo uma visita ao Nordeste conversando com tem algum microfone aberto Márcio você continua com a palavra ainda teve alguma intervenção pode ligar seu microfone com assentamento do Márcio não está sendo possível passar o segundo vídeo mas está ok vamos prosseguir então aqui com as nossas com as nossas falas vou passar a palavra agora ao doutor André Mota Ribeiro secretário do estado da saúde coordenador do centro de operações de emergências em saúde o COIS doutor André Mota está em condições de fazer uso da palavra agora bom dia deputado com certeza pode fazer cumprimentá-lo como nosso coordenador presidente da comissão de saúde da LESC aos outros deputados meu colega Vicente Caro Preso Fábio Andaluz Ata Ada de Luca outros todos que estão aí um abraço muito especial meu colega ex-secretário Dato Xerém que nos acompanha também Douglas do Ministério Público a dona Tânia Alexandra e o Márcio Cruz e a todos que nos assistem eu quero aqui primeiro trazer a solidariedade do governo as vítimas dessa pandemia pandemia do vírus absolutamente cruel mas também ressaltar apesar de algumas falas entendimentos que o nosso governo nosso estado reconhecidamente além fronteiras é o estado de melhor enfrentamento da pandemia e apesar de termos pacientes fora das UTIs as terapias intensivas todos eles tiveram com assistência com equipamento com insumos e equipes treinadas ao contrário de o que aconteceu em outros estados o nosso estado ele é considerado sim o melhor estado nesse enfrentamento da pandemia apesar de ter tido um governo afastado duas vezes de forma injustificada e eu quero também deixar aqui meus parabéns às equipes de frente aqueles que atuam na linha de frente do coronavírus apesar de tudo que acontece e também da falta de comunicação que eu acho que é um grande problema que nós temos ainda e eu quero aqui agradecer muito a Assembleia Legislativa do Estado essa parceria também nessas oportunidades que nós temos de conversar a respeito da pandemia nós estamos trabalhando firmemente para tentar trazer um certo conforto inclusive para aqueles que já sofreram com o coronavírus com o vírus com a doença covid-19 e hoje apresentam sequelas nós temos tido êxito a menor letalidade do país em Santa Catarina no enfrentamento da doença aguda mas nós temos mais de um milhão de pessoas curadas muitas delas com sequelas por isso que o governo do Estado já por determinação do próprio governador Moisés há meses tem discutido várias ações que visam regionalizar o acesso com qualidade às pessoas trazendo oferta de serviços de saúde dentro das unidades hospitalares como a releitura da política hospitalar por exemplo a melhor política já feita de remuneração de serviços hospitalares no país que é a PHC de 2019 que agora atrasa ofertas novas por imposição do próprio coronavírus esse é um vírus que ele acaba trazendo sequela que atinge a todos os órgãos e sistemas do corpo neurológico cardiovascular psicológico motor e outros já temos centros de pós-covid atendendo esses pacientes em Cristiúma em Chapecó em Blumenau em parceria com a FURB nós temos o CCR aqui de Santa Catarina no Estado também participando dessas ações mas dentro disso que eu estou falando na necessidade de regionalizar o acesso às pessoas nós trouxemos duas políticas de Estado uma delas é de regionalizar os centros de recuperação pós-covid trazendo um certo conforto para essas pessoas isso já está em andamento é uma política de Estado uma outra proposta também do governo que já está sendo votada inclusive amanhã hoje numa cível extraordinária é uma política de Estado na terapia renal substitutiva hoje nós temos contratos pulverizados entre municípios e Estado nós estamos propondo então que isso venha para a mão do Estado para que a gente possa ofertar mais e melhor e mais próximo do cidadão tudo que foi dito aqui eu quero dar os parabéns a nossa professora da UFSC é entendimento do governo do Estado é entendimento desse secretário da Secretaria de Estado o que acontece com a variante delta e das necessidades inclusive protocolos e portarias estão sendo revisadas nós já indicamos a utilização da PFF2 como proteção para todas as pessoas estamos fomentando dentro das nossas redes de governo inclusive nas manifestações públicas desse que vos fala a necessidade da manutenção de regramentos e eu tenho fortalecido muito que uso de máscaras limpeza e lavagem de mãos e superfícies e principalmente ambientes arejados com qualidade de ar são fundamentais a delta é mais uma variante que vem verão outras ela é mais contagiante nós não temos cobertura vacinal suficiente mas mesmo assim nós somos o quarto estado em aplicação de doses de vacina pela agilidade do governo do estado e a grande competência dos municípios em fazer essa aplicação rapidamente ontem inclusive já atingimos um percentual acima de 33% da D2 da população vacinária do nosso estado então assim todas as falas aqui elas são confluentes elas vêm para o mesmo objetivo que é deste governo que é dessa secretaria de ofertar mais e melhor para as pessoas rapidamente e se possível perto dos seus domicílios nós estamos sempre à disposição dos senhores para essas discussões infelizmente nós convidamos a Universidade Federal para participar de alguns estudos de monitoramento de eventos testes mas não foi possível nós continuarmos nessa negociação mas aqui fica o convite de novo a Universidade e a Associação de Vida e Justiça que eu acho importantíssima essa criação dessa estrutura para que a gente possa primeiro entender o que cada um de nós está fazendo e a Secretaria de Estado e o governo tem feito muito para trazer conforto as pessoas e também entendendo os senhores o que mais a gente pode ofertar nós temos aqui essa firme intenção já estamos trazendo essas propostas de melhoria de oferta nós precisamos ofertar mais e melhor o coronavírus nos impôs um novo tipo de terapia intensiva que tem que ter fluxos diferentes qualidade de ar e outros processos que tem que ser adequados a doenças infecopontagiosas a nossa vida não vai ser mais a mesma como era pré-pandemia nós temos isso muito claro e nós precisamos sim trazer essa comunicação de uma forma mais eficaz eu acho que a nossa grande dificuldade no momento é justamente essa entender o que cada um está fazendo e nós estamos fazendo muito assim com os senhores e transmitir isso para as pessoas então eu já parabenizo as falas anteriores me solidarizo com as pessoas que sofrem todos nós sofremos com isso vocês não têm dúvida disso e também me coloco à disposição como representante do governo do governador para que a gente possa avançar nessas construções inclusive já peço com todo respeito deputado Neldi Sareta porque essas audiências públicas elas não nos dão tempo suficiente para que a gente possa colocar toda a construção do estado de Santa Catarina em oferta de serviços de saúde então já lhe solicito uma próxima oportunidade que a gente tenha um tempo maior para trazer as informações que devem ser trazidas precisam ser trazidas para que as instituições parceiras para que as pessoas a comunidade entenda a profundidade do trabalho deste governo em prol das pessoas muito obrigado pela oportunidade estou aqui à disposição dos senhores obrigado secretário André Mota de qualquer forma se houver necessidade nós não teríamos problema eu tinha previsto a sua fala um tempo maior aí poderíamos fazer a complementação dela ou podemos ouvir mais algumas falas depois se for o caso o senhor pode retornar sim mas agradeço a sua disposição de se colocar à disposição eu vou abrir também as falas agora para os feitos essas falas iniciais que tínhamos separado então para os participantes que desejarem lembrando que as falas há em torno de três minutos a gente vai administrando se houver necessidade aqui de algum complemento então eu vou abrir as falas aqui para quem desejar fazer uso da palavra Márcio você está pedindo a palavra você não tinha complementado sua fala é isso né pois não primeiro bom dia a todos a todas em nome da Associação Vida e Justiça eu também queria me desculpar aqui pelo vídeo eu tentei passar o vídeo a gente mandou os vídeos aqui para a organização e me pediram que eu passasse e não tenho muita habilidade com isso então eu queria já me desculpar de antemão aqui deputado Sareta pelo inconveniente de não conseguir dar conta dessa tarefa nessa audiência pública tão importante me foi pedido nós fizemos uma reunião deputado Sareta e a todas e todos que estão aqui com a ideia de propor essa audiência pública mas também de ser propositivo né no resultado dela e nós fizemos o nosso dever de casa como sociedade civil e lemos e estudamos deputado Sareta os projetos em tramitação nessa casa que tem o tema da Covid-19 desde março de 2020 né então tomamos a liberdade de ler e estudar aqueles que inclusive já foram arquivados ou rejeitados em comissões né ou transformados em lei e nos deu a oportunidade de nesta audiência pública levantar alguns projetos que estão em tramitação na LESC deputado e os deputados e deputadas que estão aqui também nessa comissão né e nessa audiência pública de recomendar como associação que alguns né pudessem ter um prosseguimento mais ágil porque estão tramitando já há algum tempo e tem relação direta com com as angústias e as necessidades do povo que está vivendo vivendo as consequências da pandemia no território da saúde mas também no território em outras áreas da vida né que a saúde tem incidência como bem disse a Tânia aqui né a Tânia Ramos que coordena a associação aqui no Estado Asseccional né a pandemia ela é um problema de saúde mas como ela é uma pandemia ela agrava outros territórios da vida que não só o biológico nosso como seres como seres orgânicos que somos então eu queria tomar liberdade aqui deputado Sareta a gente eu vou mencionar alguns projetos de lei são poucos né é bom dizer que essa casa trabalhou muito nesse período né Sareta só no território da saúde e da pandemia nós listamos aqui 135 projetos que tramitaram na casa ou que foram protocolados nessa casa legislativa né alguns a nosso juízo que nós podemos muito questionar o mérito que transformaram em lei né serviços essenciais que a nossa juízo não caberia mas isso era democracia né a casa discutiu aprovou o governador o governo sancionou né mas tem alguns que ainda estão tramitando e eu vou mencionar aqui alguns deles deputado que a gente julga serem necessários então para dar mais agilidade às necessidades do povo de Santa Catarina e uma vez a casa discutindo e aprovando a gente espera espera que a casa aprove esses que nós vamos mencionar e esperamos realmente que o governo do estado sancione esses projetos que é nosso juízo em relação com a emergência do povo do povo catarinense então vou citar aqui então o PL 0067.9 barra 2020 do deputado Marcos Bia que propõe então reverter os recursos destinados ao pagamento da dívida do estado com a União referente ao ano 2020 portanto 2021 também para o fundo estadual de saúde com o objetivo de subsidiar em Santa Catarina os programas e as ações de enfrentamento à emergência da saúde pública decorrentes da pandemia da Covid-19 esse projeto de lei foi aprovado teve veto do governo do estado e está aguardando na CCJ desde 3 de 3 de 2021 que a CCJ se da LESC se posicione sobre levar esse veto ou não a plenária tem o projeto PL 0116.1 2020 do deputado que preside essa comissão em Odissaret que dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recursos de suspensão temporária das parcelas da dívida do estado Santa Catarina com a União para as ações do serviço de saúde na prevenção contra o novo coronavíde e estabelece outras providências esse projeto está na comissão de finanças de tributação desde março de 2021 tem o projeto 0145.6 de 2020 da deputada Ada de Luca que está aqui conosco que institui o auxílio emergencial financeiro destinado a atender as mulheres que estão asseguradas por medidas preventivas protetivas perdão e que são vítimas de violência doméstica durante foram vítimas de violência doméstica durante o período da calamidade pública no estado de emergência ocasionado em função da pandemia esse projeto foi recebido pela comissão de finança desta casa em 30 de abril de 2021 tem o projeto do deputado suplente a deputada que assumiu a suplência em 2020 o deputado Paulo Roberto esse que dispõe sobre a criação de um programa de vale gás no estado de Santa Catarina e adota outras providências esse projeto está tramitando na comissão de finanças desde março desde 29 de abril de 2021 o projeto inclusive que foi rejeitado pela CCJ recentemente do deputado padre Pedro Baldecer que dispõe sobre a suspensão né dos do cumprimento de mandato de reintegração de posse ele foi rejeitado recentemente pela CCJ dessa casa mas nós queremos aqui então declarar o nosso agravo sobre né e esperamos que o padre Pedro peça né que ele vá que essa que essa que essa rejeição vá a plenário da casa e por último também tem aqui um PL 0175.1 de 2020 também do deputado Paulo Esso que obriga o estado de Santa Catarina o uso de máscara enquanto perdurar o estado de calamidade pública e depois foi rejeitado pela CCJ e aguarda recurso em plenário né e depois do que disse a doutora Alexandra me parece bastante pertinente que esse PL né tem aí trâmite na casa então deputado Neurista a minha tarefa aqui como secretário executivo foi expor o trabalho que a gente fez né analisando o trabalho das deputadas e deputadas dessa casa né e trazendo a nossa recomendação entre os 133 que tramitaram alguns ainda estão em tramitação como esse que eu mencionei não estão definidos portanto a sua inabilidade como projeto de lei né e a gente recomenda como para essa audiência pública que seja levado à mesa da LESC né essa sugestão da Associação Vida e Justiça quanto a esses pereis a gente agradece muito a oportunidade a generosidade de todas e todos que dedicaram seu tempo para estar aqui ao deputado Fabiano né que recebeu o nosso pedido encaminhou a comissão de saúde né e a todos e todas que puderam comparecer e estão assistindo aqui essa audiência pública e declaramos aí a nossa solidariedade né as mais de 18 mil famílias que perderam seus indesqueridos as mais de 570 mil famílias inutados no Brasil e esperamos que as políticas de vacinação sejam efetivamente melhor estabelecidas no Brasil e que a gente tenha uma última observação deputado Sareno foi dito aqui mais de uma vez que a sociedade que a comunidade tem dificuldade em seguir as regras mas é bem verdade também que a gente tem pouca coordenação de ações pouca divulgação institucional sobre a importância dos protocolos a gente não vê né em horário nobre de televisão rádio aqui no estado de Santa Catarina do Brasil políticas institucionais de estado né falando dos protocolos da importância como nós vimos por exemplo em Israel né que o primeiro-ministro Natalia Anu foi à televisão né e ele pessoalmente colocou a autoridade de primeiro-ministro à disposição a gente espera que o governador aqui no estado faça isso também né e que outros órgãos públicos também eu faço gratidão obrigado fico à disposição obrigado Marcio Cruz eu abro a palavra agora então aos participantes que desejarem pode se inscrever pelo chat ou tentar sinalizar aqui que nós vamos passando a palavra passou a palavra o primeiro inscrito deputado Fabiano da Luz três minutos deputado tudo bem eu quero primeiro cumprimentar deputado Neudir Sareta parabenizá-lo pela atividade e cumprimentar aqui meus colegas deputados e também a todos os participantes o secretário André doutor Douglas enfim né eu primeiro a nossa bancada fez esse pedido justamente atendendo a essa a esta solicitação da Associação Nacional de em apoio à defesa dos direitos das vítimas do covid que foi criado inclusive na parceria com o deputado Pedro Kzai que está presente nessa audiência quero cumprimentar e parabenizar também deputado Pedro por esta preocupação com a situação do covid das vítimas e eu ouvi um pouco do que o Márcio Cruz colocou sobre os projetos de lei e a gente precisa aqui também reconhecer que primeiro o desespero foi de todos nós quando a pandemia chegou em Santa Catarina sobre o que iria acontecer e até do que se criou em cima da quantidade de mortes de vítimas que até para o governo do estado foi um desespero aqueles primeiros meses de que se diziam que nós teríamos em poucos meses mais de 6 mil vítimas no estado então realmente foi uma situação complicada depois nós enfrentamos um problema inclusive aqui na Assembleia da quantidade de projetos de leis porque alguns deputados queriam tornar tudo essencial inclusive ontem na Comissão de Constituição e Justiça nós derrubamos um projeto de lei que estava aqui parado que colocava os shopping centers como um serviço essencial que deveria permanecer de portas abertas então claro que a pressão de alguns setores econômicos sobre alguns deputados fizeram com que viessem para cá alguns projetos de lei realmente fossem absurdos ou seja nós entendemos que existe uma equipe competente para isso um grupo gestor o próprio secretário André Mota é uma pessoa da qual nós confiamos muito pela competência e seriedade que tem e que sempre trataram a pandemia com muita seriedade então se você tem profissionais e equipes sérias que estão preocupadas e 24 horas pensando nisso nós aqui também não podíamos ceder a toda a pressão que alguns da sociedade fizeram e alguns projetos que alguns deputados fizeram que a gente sabia que era mais para atender interesses econômicos do que proteção à vida e ao mesmo tempo que a gente percebeu que as pessoas parece que começaram a se acostumar com a doença e ter uma vida normal juntamente com a pandemia de jovens continuarem se aglomerando se encontrando virou toda uma preocupação com a doença e quando a vacina chegou aqui tem que reconhecer também que foi tardiamente o governo federal brincou com a doença se nós tivéssemos realmente pegado sério nesse compromisso em logo trazer vacina quem sabe nós teríamos um terço das vítimas que nós temos hoje mas o fato é que felizmente que a vacina chegou as pessoas foram se conscientizando as mortes foram diminuindo mas ainda nós precisamos ter um controle sobre essa doença porque ela não está erradicada ela ainda está em nosso meio se a gente não tiver essa cautela esse bom senso esse cuidado e esse controle nós podemos permitir com que a doença avance mas no mais parabenizar todos pelo encontro e nos colocar aí à disposição deputado Sareta obrigado obrigado deputado Fabiano vou passar a palavra agora ao Gilberto Escuciato que está escrito depois ao doutor Douglas os demais que desejarem se inscrever também pode fazer aqui pelo chat Gilberto Escuciato bom dia a todas e a todos ao Neudir Sareta presidente dessa comissão ao nosso secretário André Motta que a gente tem cotidianamente feito diálogo isso é importante o conselho estadual tem feito isso essa casa ao doutor Douglas e a Tânia que representa esse coletivo de pessoas que estão buscando seus direitos e o SUS é para todo mundo então a gente tem um SUS e precisamos fortalecer isso então lá no COES a gente vem apontando a secretária e Sareta também a questão da comunicação e a gente também pede um apelo a questão dessa casa Sareta que também nos ajude na comunicação usar o espaço da Assembleia e fazer uma comunicação institucional o Ministério Público fazer uma comunicação institucional e os senhores e conclamar a questão da imprensa também fazer uma mobilização na questão da comunicação na prevenção dos métodos de prevenção nós precisamos fortalecer isso precisamos que as pessoas entendam eu vou falar por causa de família eu tenho familiares que não querem se vacinar imagina a gente que está envolvida não quer se vacinar eu tenho minha mãe também que agora já começaram voltaram o grupo de lá em Chapecó voltaram a se fazer festinha se encontrar então assim a gente precisa voltar a fazer essa conclamação outra coisa importante Sareta que a gente precisa e a gente discutiu lá no COES a doutora Jônia tem um trabalho porque o Previne Brasil a atenção primária mudou muito e ficou pior e nós tínhamos o NASF então o que a doutora Jane tem um projeto que está fazendo na questão dos NASF que tem os municípios a gente está fortalecendo no território então precisa isso uma coisa que a gente debateu e o secretário também e o governador tem feito isso muito importante é na questão do orçamento do recurso do dinheiro então tem as emendas impositivas dessa casa e do deputado federal que tem o Pedro Kizai desses orçamentos impositivos da saúde para nós ter um recurso pós-covid destinado pós-covid então gostaria que essa comissão encaminhasse para essa casa e o governador já tem lá atrás feito um trabalho muito importante com as emendas dos parlamentares catarinenses desse financiamento de nós termos um recurso destinado a isso e o doutor André tem feito um trabalho e o governador tem um trabalho muito importante nisso na questão de sugestões de recursos para a saúde então a importância desses recursos para a saúde então conclamo os senhores o deputado Pedro Kizai também na bancada lá com o fórum parlamentar catarinense conversar com o fórum catarinense aí o secretário tem toda a plataforma de como precisa esse recurso para a saúde então eu peço que vocês solidariamente nos acusam nós precisamos de recursos sim salva a vida recursos sim então a gente precisa de financiamento nós estamos em cima de um teto de gasto que o pessoal não quer gastar dinheiro com saúde nós temos todas as demandas reprimidas que estão lá atrás da saúde toda a serodiretiva agora está sendo feito um excelente plano da política hospitalar catarinense para não deixar descoberto e agradecer a todos pelo esforço que tem feito né dentro das equipes de frente como as equipes de trabalho técnico que estão trabalhando dia e noite eu acredito que nenhum de nós não conviveu não perdeu um familiar e não tem um familiar que tem a sequela então é isso que a gente tem que saber cada vida importa cada um de nós tem um sentimento uma perda e perda prematura então reforço precisamos de recursos precisamos de apoio dessa casa eu sei que o senhor e o deputado prento obrigado obrigado Gilberto Scucciato eu vou passar a palavra agora ao doutor Douglas Martins do Ministério Público também sempre bastante parceiro aqui das ações da comissão depois da Ana Paula enquanto isso doutor André Mota eu recebi também questionamentos aqui por escritos já vou lhe passando aí para depois quando o senhor voltar numa fala o ex-vereador Lino Pérez aqui da capital ele questiona essa afirmação de que Santa Catarina é o melhor estado no tratamento da Covid ele faz questionamento discorda disso então gostaria que isso fosse comentado e também ele diz que o estado de Santa Catarina foi um dos estados que mais flexibilizou e impediu isolamento pelo menos de forma periódica e sustentável então ele faz esse questionamento que depois também então gostaria que houvesse a resposta doutor Douglas Martins Muito obrigado deputado bom dia a todos e todas agradeço o convite para o Ministério Público participar mais uma vez dessa audiência pública dessa importante casa legislativa cumprimento então o deputado Medio Sareta presidente da comissão em seu nome todos os demais senhores deputados e senhoras deputadas aqui presentes cumprimentar o secretário de Estado da Saúde doutor André Mota e o Gilberto do Conselho Estadual de Saúde e no nome dos dois a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que seguem aí empenhados mobilizados trabalhando cada um dentro das suas funções seja na linha de frente no planejamento empenhados no enfrentamento e que seguem trabalhando diuturnamente empenhados no enfrentamento da pandemia cumprimentar a Tânia representante da Associação Vida e Justiça em seu nome todos os demais participantes dessa audiência pública e as pessoas que acompanham esse momento parabenizar pela iniciativa a importância de se continuar discutindo e usar todos os espaços possíveis para alertar a respeito da necessidade de manutenção dos cuidados manutenção das medidas de prevenção em especial mas também as medidas de política pública de saúde de enfrentamento da pandemia a percepção social se alterou muito nos últimos nas últimas semanas nos últimos meses isso é altamente prejudicial a esse enfrentamento e é importante então que todos os espaços sejam utilizados para relembrar a necessidade de manutenção das medidas de prevenção sejam individuais coletivas cumprimento dos protocolos a medida de fiscalização enfim em especial o uso de máscara então os espaços aqui que foram utilizados em especial pela associação pela Alexandra para relembrar e para fazer esse alerta de extrema relevância é importante então que isso continue sendo discutido sendo debatido em especial sendo mobilizado o enfrentamento nós vamos chegar à normalidade isso ainda não aconteceu infelizmente isso vai acontecer em algum momento mas ainda não é hora de desmobilização e de baixar a guarda é preciso então manter essas estruturas coisa que o estado vem fazendo os municípios vem fazendo manter as estruturas de enfrentamento estaduais municipais filantrópicas e a mobilização não só no atendimento dos doentes na prevenção mas também nessa atenção pós-covid que veio que foi muito bem destacado aqui também durante a durante a reunião o Ministério de Santa Catarina ele segue mobilizado segue acompanhando as medidas tanto no âmbito estadual quanto municipal em especial a vacinação e a fiscalização e cumprimento dos protocolos sanitários que são as principais medidas adotadas no momento para enfrentamento da pandemia aproveitar o espaço para manifestar nossa solidariedade com todos atingidos pela doença familiares as vidas perdidas e independentemente dos números cada vida é de ser lamentada porque se trata de morte evitável toda morte poderia ter sido evitada é claro que o vírus ele tem a sua letalidade a gente infelizmente não teria condições de evitar todas mas cada uma delas é para ser lamentada e para servir de alerta de lembrança a respeito do compromisso individual e coletivo que nós devemos ter e por isso eu reafirmo aqui o compromisso da instituição com a vida e a saúde da população catarinense sempre pautado nas recomendações técnicas científicas que foi o que nos motivou desde o início da pandemia desde o início desse acompanhamento em especial e aproveito o espaço para reafirmar isso o uso de máscara manutenção do distanciamento social não só por serem amplamente recomendados tecnicamente pela comunidade científica pelos governos do mundo inteiro pela nossa Secretaria de Estado da Saúde mas por ser também uma obrigação legal seja pela lei 3979 e pelo decreto 1371 de 2021 aqui do Estado que também prevê a obrigatoriedade do uso de máscara por fim coloco a instituição à disposição de todos para aquilo que for da atribuição do Ministério Público no acompanhamento dessa política pública em especial aqui da Associação Vida e Justiça que motiva essa reunião me coloco e coloco a instituição à disposição para discutir as pautas que a instituição vem levantando os problemas e as dificuldades que vem identificando e para que o Ministério Público possa atuar então dentro das suas atribuições para somar forças nessa melhoria da política pública aqui em Santa Catarina muito obrigado bom dia bom trabalho a todos obrigado doutor Douglas Martins representante do Ministério Público sempre também atuante conosco aqui na Comissão de Saúde sempre que convidado se faz presente com colaborações importantes Ana Paula agora e depois deputado federal Pedro Pissai passo então a palavra a Ana Paula Berlato Fão Fischer ela é defensora pública coordenadora do Núcleo Especializado de Cidadania Igualdade Diversidade Direitos Humanos e Coletivos da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina com a palavra doutora Ana Paula bom dia a todos e a todas quero inicialmente cumprimentar o deputado Zareta e em seu nome estendo cumprimento a todas as demais autoridades a todos os presentes e aqueles que nos acompanham no dia de hoje em nome da Defensoria Pública eu quero agradecer o convite para participar do presente debate que é um tema ao qual a Defensoria se debruça desde o início da pandemia considerando os efeitos da crise sanitária e os seus efeitos sociais e econômicos a Defensoria Pública tão logo do início da pandemia criou um grupo especializado de defensores e defensoras públicas especialistas em diversas áreas que atuaram e atuam em relação aos desafios trazidos pela crise sanitária para assegurar os direitos dos mais necessitados de forma coordenada e estratégica buscando melhorar ainda mais o atendimento não só na capital da população hipossuficiente mas avançando também no interior em demandas importantes por esse grupo inúmeras atuações foram realizadas não só no âmbito da saúde como no acompanhamento das medidas sanitárias adotadas pelo Estado ocupação dos leitos mas também a nossa preocupação se deu muito quanto às consequências trazidas pelo agravamento da crise econômica e social que surtiu um efeito especial na vida da população mais pobre e que nos fez ter um olhar muito atento às situações como o superendividamento de famílias o aumento do número de pessoas em situação de despejo o retorno da fome entre diversas outras situações que exigem um olhar muito especial da nossa instituição para garantir o direito das pessoas vulneráveis e por essa razão nós temos a consciência de que esses efeitos econômicos e sociais ainda serão sentidos durante muitos anos por essa camada da sociedade e aí que nós entendemos a necessidade que o Estado e a Assembleia estejam sensíveis a essas causas para que se possa então combater esses efeitos e possibilitar o amparo à população mais vulnerável a Defensoria Pública também tem consciência de que a crise sanitária não está controlada ainda aqui no Estado ainda que avanços importantes tenham sido conquistados e a nossa preocupação portanto se dá no acompanhamento das flexibilizações e na solicitação das exigências de que o Estado mantenha o monitoramento efetivo e o controle da doença para que todos esses avanços não sejam sentidos pela população como possibilidade de estar flexibilizando os cuidados necessários para a manutenção da situação que hoje chegamos a preocupação ela também se dá quanto ao avanço da população quanto ao compromisso do Estado de conscientizar a população quanto à necessidade de imunização para vencer a doença quanto à necessidade de completar o ciclo de imunização e também a preocupação se dá quanto à imunização daqueles grupos mais vulneráveis que exigem uma proteção especial do Estado como se dá em relação à população em situação de rua que já tem as suas doses reservadas pelo Estado mas que ainda apresenta números muito baixos de imunização indicando que os municípios necessitam uma adoção de tomadas de tomada de ações específicas de articulação entre as secretarias de saúde assistência social para a realização de medidas ativas então porque apenas com a imunização de toda de toda a população é que conseguiremos vencer essa doença a defensoria segue com seu compromisso de garantir de garantir o direito da população especialmente da população mais vulnerável registro aqui em nome da defensoria a minha solidariedade a todas as vítimas da doença coloco a instituição à disposição e agradeço novamente o Estado agradeço a participação nesse debate importante que possamos então seguir assumindo esse compromisso das medidas necessárias a que possamos o mais breve possível retornar à normalidade obrigado doutora Ana Paula doutora Ana Paula que é defensora pública da defensoria pública do Estado de Santa Catarina passo a palavra agora ao deputado federal Pedro Ksai ex-deputado estadual ex-prefeito Chapecó e o deputado Pedro Ksai foi o articulador o articulador da Associação Nacional Vida e Justiça quero fazer um registro aqui de que participei da constituição a convite do deputado Pedro Ksai dessa instituição nacional um dos maiores eventos que tive a oportunidade de participar em eventos realizados durante essa pandemia obviamente de forma virtual que demonstrou essa preocupação com a questão também das vítimas da covid-19 um pouco também daquilo que a gente está conversando aqui que motivou também esta audiência pública e também esta criação dessas sessões estaduais dessa Associação Nacional Vida e Justiça deputado Pedro Ksai com a palavra obrigado deputado Neudir Sareta quero lhe cumprimentar parabenizar a Assembleia Legislativa por essa oportunidade de trazer tantas lideranças segmentos e setores para discutir esse tema que é vital neste momento que nós estamos vivendo e parabéns a ti como presidente também da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa que faz essa mediação com o governo com as entidades com a sociedade e inclusive com as vítimas da Covid aqui em Santa Catarina e esse diálogo tão profundo com a própria Associação Vida e Justiça aqui na pessoa da Vânia e do Márcio cumprimentar a toda a diretoria que constitui aqui em Santa Catarina essa entidade tão importante e necessária com a objetividade Neudir Sareta e aí eu cumprimento todas as lideranças que estão participando para aproveitar bem esse tempo precioso que o senhor nos concede aqui para mim fazer uma síntese muito rápida da pandemia do ponto de vista nacional e aqui em Santa Catarina e os desafios que estão colocados para essa Associação Nacional Vida e Justiça o primeiro ponto esteve aqui também o secretário de saúde esta associação aqui em Santa Catarina no país quer trazer a memória a visibilidade das vítimas da Covid quanta história quanta experiência que famílias lideranças pessoas que perderam a vida para a Covid não podem ficar invisibilizadas silenciadas por isso que precisaria cada vez mais a própria secretaria o próprio poder público trazer o perfil de todas essas pessoas catarinenses que perderam a vida homens e mulheres jovens quem são estas vítimas quem são esses seres humanos que morreram vítimas da Covid-19 o segundo construir solidariedade solidariedade nacional esse mutirão como eu vejo Ana Paula aqui da defensoria de buscar aqueles que mais precisam buscar diferentes formas de solidariedade o terceiro quais as políticas públicas o SUS na atual estrutura não dará conta das sequelas o SUS não dará conta com seu subfinanciamento de todos os desafios da necessidade de novos profissionais de atender novas demandas das vítimas sequeladas aos milhões nesse Brasil e milhares aqui em Santa Catarina desse um milhão contaminado em Santa Catarina quantos sequelados quantos que precisarão de apoio permanente apoio de profissionais portanto políticas públicas para fortalecer o SUS fortalecer e a própria pandemia mostrou né deputado Sareta a importância do SUS a importância da política pública a importância do Estado proteger e cuidar da vida quarto lugar as leis tanto do ponto de vista municipal estadual quanto nós na dimensão federal estamos propondo um rol de legislações para enfrentar o tema da pandemia como a própria memória que estamos sugerindo um projeto de lei para o dia 12 de março a primeira brasileira mulher aos 57 anos que perdeu a vida para a COVID e em 50 dias perdeu o pai a mãe o irmão e a irmã de COVID que seja o 12 de março o dia nacional em memória às vítimas da COVID-19 e a semana nacional em apoio e defesa dos direitos das vítimas da COVID será a partir do dia 17 de outubro propositadamente no dia nacional de vacinação enquanto não tem outras formas de imunizar a imunização ou distanciamento ou cuidado ou a proteção ou a vacina e portanto simbolicamente no caso da pandemia a vacina que produz tanta polêmica e conflito nesse país seja o início da semana nacional em apoio e nesse sentido nós junto com esta semana de outubro lá em outubro nós vamos discutir um auxílio previdenciário para as vítimas de todo o Brasil permanente como também os órfãos crianças e adolescentes que tem iniciativas estaduais nesta direção e Santa Catarina também pode ser protagonista e também a responsabilização com a pandemia com esta tragédia humana promovida aqui no Brasil e junto com ex-ministros da justiça junto com advogados junto com defensores públicos da União e defensores públicos dos estados nós vamos discutir a reparação moral material e também da responsabilização com esta pandemia brasileira inclusive com denúncia internacional que vamos fazer em Haia que vamos fazer a ONU que vamos fazer e responsabilizando outro rol de iniciativas parlamentares é a tributação na próxima quarta-feira da semana que vem muitos congressistas senadores e deputados vão ser coautores da iniciativa da Associação Nacional Vida e Justiça juntamente com o Instituto Justiça Fiscal que vai tributar setores hoje não tributados para enfrentar a pandemia as sequelas e o pós-pandemia como super-ricos como setores da lei Candir do setor mineral que não paga impostos como setores financeiros fortunas grandes lucros e dividendos que vamos tributar para enfrentar a pandemia e a pós-pandemia e concluo e na quinta-feira vamos ter uma super-life nacional onde todos vão poder participar para trazer essa mobilização nacional para criar legislações brasileiras para enfrentar a crise sanitária e termino aqui deputado Sareta pela sua generosidade dizer duas coisas a primeira Santa Catarina como referência tem que continuar reafirmando suas posições seu cuidado sua vigilância não pode descuidar como municípios também que se descuidar e fizeram decretos liberando geral como a minha cidade Chapecó que entra em colapso um mês e meio depois com maior incidência de mortes acima da média estadual e nacional por um discurso muitas vezes negacionista ou do charlatanismo de tratamento precoce portanto acho que a CPI da Covid nos ajuda a compreender o que nós podíamos como diz Douglas mortes evitáveis vidas mantidas podiam ser mantidas nesse país portanto nós não podemos separar a vivência e a experiência brasileira quando se nega a ciência quando se nega a vacina o isolamento quando se nega a possibilidade de uso de máscara que inclusive teve vetos e produziu um sentimento que faz hoje na fila onde quando fui se vacinar ontem um senhor na minha frente diz o sobre do meu irmão morreu defendendo que vacina não tinha efeito que ele sabia se cuidar e morreu de Covid outro não quer Coronavac porque tem disputa política ideológica outro não quer AstraZeneca porque tem vírus chinês e assim por diante esta mensagem negativa quando o meu assessor ontem foi vestido de Zé Gotinha a tomar sua vacina tu imagina se o presidente da república fosse com o Zé Gotinha dizendo para todo mundo se vacinar nesse país que mensagem passaria quantas mortes a menos quantas vítimas a menos portanto nós precisamos ter essa consciência e a Associação Vida Justiça também quer caminhar nessa direção para trazer a memória solidariedade políticas públicas legislação e responsabilização diante dessa tragédia que às vezes a gente chama de genocídio humano evitáveis quantas pessoas que vocês conhecem que poderiam não ter perdido a vida como Luiz Fernando diz meu pai minha mãe e meu irmão morreram no mesmo dia de covid se tivesse a vacina quem sabe não teriam morrido a família toda então um abraço Sareta um abraço à Assembleia Legislativa a todos que se engajam na defesa como nunca a vida teve tanto significado diante de uma vivência de tantas mortes de brasileiros e brasileiras neste momento histórico parabéns à Assembleia parabéns deputado de Sareto e Associação Vida e Justiça de Santa Catarina como Vida e Justiça Nacional todos estão convidados em mutirão em solidariedade a causa da vida não tem causa mais nobre do que defender a vida e a justiça essa é a grande causa desta Associação Nacional que a gente se soma nesta audiência pública do dia de hoje parabéns a LESC parabéns deputado Neudir Sareta parabéns a todas as entidades que se engajam na defesa da vida e da justiça obrigado deputado federal Pedro Pissai parabéns a você pela articulação dessa Associação Nacional e também pela luta em defesa da vida bom tem alguns pedidos de pessoas que já falaram querendo falar novamente a gente vai tentar contemplar isso antes do final mas eu queria e depois temos que ouvir o secretário André Mota ainda novamente mas eu queria consultar quem não falou ainda que era convidado aqui diretamente que não falou se deseja fazer uso da palavra eu queria consultar o doutor Luiz Eduardo Xerém dado Xerém do Tribunal de Contas ele que já foi deputado estadual médico foi da Comissão de Saúde do Tribunal de Contas tem sido sempre parceiro também nessas ações debates conselheiro faria questão de passar a palavra se desejar fazer uso a sua contribuição por gentileza eu dei muito rápido quero dar um bom dia a todos parabenizar por essa audiência pública acho que de extrema importância a gente manter esse debate sempre principalmente no sentido da informação já que estamos nos deparando com muita desinformação então é muito importante isso ainda mais por órgãos que credibilidade com respaldo como a Assembleia Ministério Público Associação Proponente e todos aqueles que estão participando aqui na manhã de hoje tem aqui Neudi e depois eu vou fazer o encaminhamento para a Comissão de Saúde eu tenho assim alguns estudos feitos levantados pelos nossos técnicos do Tribunal de Contas a respeito das ações do governo do Estado dos municípios desde o início do março do ano 2020 até a data de hoje e são estudos interessantes que a gente pode observar a evolução de determinadas situações a minha contribuição será apenas para enriquecer o debate nada mais do que isso até porque esse estudo técnico pode fazer o encaminhamento para você depois e gostaria que você como presidente da comissão pudesse dar publicidade esse estudo o doutor André Mota já tem o Ministério Público também já tem esse estudo acredito que a Assembleia não tem ainda então assim hoje no meu entendimento qual é a maior dificuldade do enfrentamento além da situação em si de um vírus totalmente imprevisível sem parâmetros do seu combate e as dificuldades são todas você vê desde o início as mudanças de combate a essa pandemia mas nós não podemos assim baixar a guarda com todos remando para frente todos remando já é difícil imagina quando a gente enfrenta então uma negação ela se torna mais difícil ainda então muito importante a informação eu sempre dizia que saúde tem que caminhar junto com a boa informação e a boa informação é a ciência nada mais do que isso priorizar a ciência quem entende de saúde é a ciência não é a ideologia e lamentavelmente o Brasil enfrenta hoje um cunho ideológico que eu nunca vi nada parecido nunca vi nada igual eu sempre tive uma alegria muito grande como secretário municipal depois como secretário estadual de saúde da capilaridade do SUS da capilaridade das nossas campanhas de vacina aquilo era um relógio funcionava assim como um espetáculo desde a cidade menor até a cidade maior aquilo para nós era uma alegria em dia de vacina onde todos de uma maneira em geral se comprometiam com aquela data e por que eu estou falando da vacina importância nesse momento que nós temos a necessidade de vacinar o lockdown virou palavrão quando você fala em distanciamento social enfim parece que há aí uma situação muito delicada em relação a isso o uso de máscara você vê aí hoje pessoas que não acreditam que o uso de máscara funcione pela questão ideológica enfim há enfrentamentos constrangimentos públicos a esse respeito a vacina foi vista ideologicamente de uma maneira totalmente equivocada e o resultado está aí eu não vou nem repetir o que nós estamos enfrentando faço um parâmetro aqui para encerrar a minha contribuição faço um parâmetro aqui os municípios de uma maneira em geral têm feito a sua contribuição têm encarado não é fácil ser prefeito numa situação dessa onde o poder econômico briga com os protocolos sanitários você sabe a pressão você já foi prefeito imagina o que estão passando os prefeitos em relação a isso mas estão fazendo um bom trabalho estão fazendo o trabalho correto dentro das suas possibilidades acredito também que o Estado botou o trem nos trilhos no começo foi um pouco mais difícil mas também com a imprecisibilidade desse vírus com a falta de parâmetros até então desconhecido teve os seus erros seus acertos mas acredito que hoje somente no ano 2021 conseguiu botar o trem no estígio novamente e os resultados estão aparecendo as campanhas de vacina estão muito bem elaboradas claro que tem as suas dificuldades ainda é uma coisa normal num enfrentamento pandêmico desse e acredito que esse vírus ele veio para ficar ele não vai embora tão cedo e por isso volto a frisar a informação acho que esse talvez seja a contribuição mais importante que nós podemos dar nesse momento além da logística dos municípios do estado enfim mas a informação a boa informação é esse combate a esse viés ideológico da negação da ciência minha contribuição seria essa obrigada e parabéns a todos obrigado doutor Luiz Eduardo Xerém conselheiro do tribunal de contas também sempre parceiro nesses debates nessa luta do combate a essa pandemia doutor André Mota vou lhe passar a palavra novamente se o senhor está em condições de fazer uso da palavra houve alguns questionamentos e também por todas as questões que foram levantadas aqui gostaríamos de passar novamente a palavra obrigado deputado eu quero aqui agradecer as falas anteriores principalmente do deputado Fabiano muito lúcido nas suas colocações doutor Douglas nosso deputado Pedro e o ex-secretário a quem eu admiro muito o Dado Xerém Santa Catarina iniciou em 2019 o governo com 1 bilhão 200 milhões em dívidas 750 milhões dessas dívidas na área da saúde se dizia que eram dívidas impagáveis e nós pagamos isso no primeiro ano e entramos no enfrentamento da pandemia então com superávit nós conseguimos trazer 61 unidades hospitalares com 1.100 leitos de UTI Covid para enfrentamentos dobrando a capacidade inicial que era de 550 leitos nós não deixamos faltar insumos para nenhum cidadão catarinense apesar dos 61 hospitais nós temos obrigação de fornecer insumo apenas para 11 porque os outros recebiam teto máximo da política hospitalar catarinense e também dos contratos de OS para que fizeram aquisições nós temos a menor taxa de letalidade do país nós temos um índice de vacinação absolutamente inquestionavelmente muito bom há uma discussão esse estado é um estado de fato tripartide com a participação do Ministério da Saúde lado a lado da Secretaria de Saúde e ao Conselho de Secretários dos Pais de Saúde nós fizemos vários treinamentos e qualificamos a nossa rede de atenção primária porta de entrada do paciente trouxemos monitoramento e rastreabilidade portarias muito claras 17 de março fizemos o decreto por parte do governador Moisés mais restritivo do país para que se pudesse organizar tudo isso e pudesse então iniciar esse enfrentamento então quando a gente é questionado por que nós somos os melhores esses são alguns dos dados e eu concordo com todas as falas aqui nós temos uma dificuldade extrema de comunicação o estado tem feito um esforço danado para isso as nossas redes próprias estão diuturnamente colocando dados dizendo para as pessoas que a pandemia está ainda entre nós que nós precisamos manter os regramentos não há flexibilização alguma no estado mas sim regramento para as atividades inclusive em junho do ano passado a pedido dos próprios municípios nós trouxemos um decreto de governo compartilhando responsabilidades o estado fazendo o regramento geral macro regional e os municípios assumindo então a gestão dos seus processos locais porque entendemos que a diferença dentro do estado o vírus se propaga de uma forma diferente e por isso que é importante esse compartilhamento de responsabilidades na gestão do enfrentamento da pandemia e de fato Santa Catarina é sim o estado que mais enfrentou isso conseguimos trazendo inclusive um superávit de 2 bilhões de reais e hoje nós estamos investindo em estrutura de saúde e outras com recursos dos catarinenses pela capacidade de gestão que esse governo tem mas o deputado Pedro foi muito feliz quando fala que há uma dificuldade de financiamento no sistema público eu tenho questionado muito Brasília e o Ministério da Saúde porque nós temos que rever políticas nacionais sejam elas de vigilância sejam elas de saúde mental de terapia renal substitutiva não há como imaginar o enfrentamento do ano de 2021 como já estamos fazendo e só nós sofremos isso no estado de Santa Catarina porque esse é um estado competente e trouxe recurso para a rede de saúde mas em 2021 não houve nenhum orçamento extraordinário por parte do governo federal os secretários de estado de saúde do país no CONAS no qual eu faço parte já manifestou várias vezes ao governo federal a necessidade de suplementação de pelo menos 40 bilhões de reais para ações de saúde porque além de todo o sofrimento sequela e dificuldade tanto no ponto de saúde pública como social que o coronavírus nos trouxe nós temos dois anos em um que é a questão da cirurgia nitiva que aliás para a qual o estado de Santa Catarina já está se preparando e já iniciou o enfrentamento dessa dificuldade a questão do perfil das vítimas muito interessante esse questionamento e eu preciso aqui mais uma vez dizer aos senhores que o site coronavírus.sc.gov.br traz todas essas informações de recursos repassos estruturação de rede inclusive para municípios e hospitais nós prestamos contas do que nós estamos fazendo e lá no site nós temos o painel casos e óbitos que mostra o perfil de todos os doentes em Santa Catarina para que municípios universidades e outros órgãos possam ter acesso e também nos ajudar a fazer o entendimento dessas pessoas trazer visibilidade a essas dificuldades e a esses sofrimentos a questão do número de baixo de humanização eu andei percorrendo o estado de Santa Catarina e manifestei nos últimos dias porque o nosso estado tem um cronograma que será cumprido até 31 de agosto de vacinar pelo menos por uma dose todos os catarienses acima de 18 anos e esse secretário está propondo que se iniciem imediatamente 12 a 17 anos com comorbidade e essa ainda é uma discussão que não foi consenso na CIG que é o nosso colegiado de partir do estado de Santa Catarina mas nós percebemos que houve 7 milhões e 100 mil doses distribuídas pelo estado de Santa Catarina compromisso do governo do estado em distribuir sim até 24 horas mas nós temos um milhão de doses que ainda não estão registradas no SIPNI no sistema nacional e no vacinômetro que é o sistema do estado então a gente hoje tem uma missão que foi repassada aos municípios eu peço aqui a ajuda de todos para que se fortaleça como muito bem dito aqui por alguns a necessidade primordial de completar o esquema vacinal seja com uma dose ou duas doses contra o coronavírus também contra a influenza que nossos índices ainda são baixos que são doenças concomitantes mas eu faço aqui também um apelo para que todos os municípios como tem feito registrem adequadamente as doses porque eu tenho certeza absoluta que o nosso estado já tem um quantitativo bastante interessante inclusive de D2 que é o que interessa de fato e quando a gente tem esses números muito claros se consegue junto ao governo federal questionar e gestionar um aporte maior de vacinas ao estado de Santa Catarina porque nós merecemos isso pela nossa competência e pela característica também da sazonalidade das doenças de inverno e essa é uma fala desse secretário já há muito tempo também eu preciso ressaltar que esse governo bateu recorde em pagamento de emendas parlamentares sejam elas estaduais federais os senhores são testemunha disso e a gente sempre diz que o governo emenda parlamentar ela faz sentido quando ela está no destino porque ela traz recurso para que as instituições e os municípios possam então fazer oferta de saúde às pessoas e essa é uma obrigação e é uma determinação do governador Moisés o único governador que colocou em dias emendas parlamentares inclusive de anos anteriores mas nós precisamos sim e aqui já encerrando a minha fala melhorar a nossa comunicação entre nós entender o que nós estamos organizando e já trazendo estruturas novas no estado e compartilharmos entre todos nós que temos essa responsabilidade a educação das pessoas a manutenção da necessidade de entendimento que essa pandemia não acabou esse é um vírus cruel ele não respeita clima, geografia características social ordem do corpo e deixa sequelas graves então nós precisamos todos nós nos envolver na questão de comunicação nós temos limites orçamentares gostaria muito de ter espaço no horário nobre das maiores emissoras de televisão do país mas esses recursos nesse momento nós estamos aplicando para trazer oferta de serviço para as pessoas mas também acho que todos nós juntos podemos construir uma forma de trazer mais informação ainda para as pessoas mas eu aqui conclamo a todos que nos assistem aqui entendam que vacina é fundamental manutenção do regramento colocado pelo estado é fundamental e que todos nós precisamos nos comunicar melhor muito obrigado pela oportunidade mais uma vez reforço estamos sempre à disposição esse é um governo de fala municipalista de fato a gente está presente nos municípios e nós queremos ampliar o diálogo com todos que podemos possamos construir ainda mais e melhor no estado que já tem esse enfrentamento de qualidade muito obrigado obrigado doutor André Mota eu queria reforçar essa questão da vacinação quão importante é concluir esta faixa de acima de 18 para imediatamente iniciar a faixa 12 a 17 porque depois tem os abaixo de 12 que também ainda as vacinas estão em estudos mas que estão aí inclusive se a gente olhar os últimos dados se pegarmos dados divulgados agora recentemente nos Estados Unidos cerca de 2.4 das internações internações no país são covid então nós precisamos concluir imediatamente a questão da vacina acima de 18 e já iniciar concordo essa questão de 12 a 17 e o mundo tem que pensar também naqueles com menos de 12 para a gente poder efetivamente vencer essa pandemia como nós temos alguns minutinhos do tempo proposto e a Tânia está pedindo a palavra e o Márcio também e a Tânia inclusive como a presidente aqui a coordenadora da associação Vida e Justiça e o Márcio como secretário executivo não poderia deixar de passar então uns dois minutos Tânia aí para sua sua fala novamente Obrigado deputado Tareta mais uma vez obrigado a todos mas eu não poderia deixar nesse momento de falar e pedir já que o nosso secretário da saúde o doutor André Mota o doutor Douglas Martins Ministério Público que é a doutora Ana Paula da Defensoria Pública que nos mostre que consiga juntamente com essa Assembleia Legislativa que a gente consiga ter um levantamento de quantas pessoas sequeladas estão acamadas sem assistência do município e até mesmo do Estado porque a gente sabe que a questão do orçamento é uma questão séria até porque quando esse desgoverno assumiu a primeira coisa que ele fez foi cortar o orçamento da saúde e hoje nós estamos sofrendo essas consequências eu até concordo com o secretário André de que realmente a questão do orçamento é importante mas eu gostaria o nosso Estado não tem um levantamento de quantas pessoas estão acamadas eu tenho um depoimento da minha família o meu irmão ele está acamado ele esteve internado há 70 dias no HU Miguel Ângelo Ramos está acamado veio embora passou por todas as fases da sequela aliás por todas as fases do Covid foi entubado teve tráqueo paralisou rim fez transfusão de sangue teve bactéria enfim ele passou por todos e hoje ele está em casa acamado está com sequelas ele não anda ele tem 56 anos ele veio embora com escaras cuidando das escaras ainda não tem um profissional não conseguimos um profissional para que vá fazer uma fisioterapia para que possa conversar com ele a questão psicológica que meu irmão já está tentando suicídio pensando em suicídio então assim isso é uma questão que eu estou falando de experiência própria nós não conseguimos passar aqui os outros depoimentos mas eu gostaria de trazer para que todos pudessem pensar essas pessoas que estão acamadas sem assistência essas famílias órfãos nós temos crianças que ficaram órfãos nós temos esse levantamento conseguimos fazer esse levantamento de que forma que a gente pode atender essas pessoas lá na fonte sabemos que todos os esforços estão sendo feitos eu sei disso todas as falas aqui nos contemplam mas gente nós que estamos aqui na periferia a gente sabe quantas pessoas acamadas que vão no posto de saúde e não tem insumos fica a gente correndo de um posto de um lugar para outro para conseguir soro gases até mesmo remédio para que as pessoas possam tomar porque estão em casa e não tem um médico que possa ir na casa das pessoas para que possa pelo menos acompanhar nós não temos profissional suficiente é isso que o nosso estado tanto o estado quanto o município nós temos que nos preocupar nós estamos trabalhando com vidas vida após covid que está sem assistência sabemos de tudo que foi falado aqui e aí eu quero aproveitar o ministério público e o secretário para que a gente faça esse levantamento procure nos postos de saúde porque os pedidos estão indo para lá e a gente recebe não o médico não pode ir até em casa nós não temos profissionais da saúde disponível para ir fazer um curativo de uma escara nós não temos um fisioterapeuta que possa ir lá e fazer uma fisioterapia para que o paciente possa continuar a andar nós não temos um médico um neuro para que possa ir nas casas das pessoas enfim é essa nossa realidade e isso não é só em Santa Catarina no Brasil mas nós estamos falando hoje de Santa Catarina e o estado dessas pessoas são graves elas estão voltando para os hospitais com outras doenças elas estão ficando doentes depois de um tratamento que foi feito nos hospitais então fica aqui meu apelo a esta casa ao secretário à defensoria pública ao ministério público a todos que façamos esse levantamento e vamos até o local onde estão essas pessoas acamadas aí nós vamos ter certeza de que forma que a gente pode alcançar até eles muito obrigado obrigado a todos e um beijo no coração e vivo o SUS obrigado obrigado a você Tânia pela sua contribuição seu esforço Márcio dois minutos para a sua fala para a gente fazer o encerramento bem rápido eu queria colocar aqui o secretário André Mota mencionou da universidade na participação dos espaços de governo para colaborar eu também sou pesquisador na área de ciências sociais tenho dados também relativos às questões de impacto na sociedade eu queria colocar ao secretário Mota que o comitê está a associação está à disposição para participar como controle social também para ajudar o Estado a ver os indicadores que nós vemos o Estado consegue ver os indicadores que ele produz nós olhamos outros indicadores com outras fontes com outros parâmetros e a gente pode apresentar isso também ao secretário ao governo na perspectiva de colaborar para evidenciar os fatos e evidenciar as circunstâncias então eu queria fazer essa declaração que toma liberdade em nome da associação de a gente se colocar à disposição como sociedade civil inclusive do Conselho Estadual de Saúde para colaborar e em segundo lugar Sareta nos colocar à disposição da Comissão Estadual de Saúde a sua comissão a gente fez essa proposição aqui a comissão a bancada do PT a comissão nesse intuito também de a associação é um conjunto de pessoas vítimas da Covid famílias vítimas da Covid pessoas que têm relação com entidades que estão na ponta então a gente recebe muita informação a gente sistematiza essa informação colocamos à disposição também da Comissão de Saúde da Alesc e por fim dizer que nós estamos a gente sempre atuou para minimizar os impactos nas internações e mortes eu acho que essa foi o primeiro passo de enfrentar uma pandemia nós estamos diminuindo a taxa de mortalidade em compensação está aumentando muito a taxa de pessoas que estão com sequela como o irmão da Tânia que é o Miguel Ângelo Ramos que nós tínhamos um depoimento dele aqui para passar é bom citar ele estar nos assistindo que nós tínhamos um depoimento dele aqui para passar acamado e infelizmente eu lamento muito não ter conseguido passar mas esses dados eles são dados que inclusive interferem na própria economia então se a gente pensa em economia nós temos que pensar naqueles e naquelas que sobreviveram e que têm essa dificuldade de lidar com os fenômenos das sequelas particularmente das camadas populares que a Tânia mencionou aqui se é verdade que nós estamos na mesma tempestade não é verdade que nós estamos nas mesmas condições alguns estão na tempestade com transatlântico e outros estão agarrados num tronco de árvore vivendo a mesma tempestade mas com condições muito diferentes então agradecer mais uma vez a oportunidade ao deputado Fabiano da bancada do PT a presença do secretário estadual de saúde aqui que a gente sabe que a agenda do secretário é também bastante concorrida e ele está aqui há mais de uma hora conosco e a todos e todas que aqui estiveram e estão nos assistindo um forte abraço cuidem e cuidem-se muito obrigado Márcio muito obrigado a Tânia muito obrigado a todos e a todas que participaram desta audiência pública a Comissão de Saúde já realizou desde que a pandemia antes mesmo de começar mas desde que foi noticiado a questão do vírus no ano passado dezenas de reuniões encontros audiências públicas sempre trazendo questões importantes fundamentais sempre contando com a colaboração a participação do Conselho Estadual de Saúde do Ministério Público das entidades Secretaria de Estado da Saúde a participação efetiva da sociedade civil e hoje mais uma vez nessa reunião importante que não não é final não é conclusiva ela traz aqui vamos dizer mais um capítulo dessa luta que nós temos na defesa da vida na defesa da da luta contra a pandemia e também colocando agregando muito nessa luta esta questão dos sequelados da Covid das pessoas que foram vítimas dos seus familiares dos seus amigos e de todos aqueles que lutam pela dignidade e pela vida muito obrigado a todos e a todas vamos continuar vigilantes nessa luta e certamente em muitos outros debates e reuniões e encontros que visem buscar alternativas e soluções vamos poder contar com todos e contem também com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa muito obrigado a todos está encerrado a presente audiência pública com a Comissão de Saúde